Oi gente, estou de volta com o Detonais Leven 2 Agora vão ter um jogo com os carinha que não sabem nem o nome E tem um símbolo muito estranho Agora não sei se é necessário deixar ele um endo aqui Aí eu vou deixar Portanto fazer um golzinho Olha, não tem ninguém com nome, usa a mesma roupa, a mesma dente Bom, vamos lá Eu sempre usei desse jeito Passa aqui Passa por fubu, que merda Aê Seu lobo lendário Dúvida ele pegar essa E essa técnica aí é até um... Bom, já está garantido o jogo, com certeza Nem começou, eu já falo que já está garantido Nem vou gastar minhas técnicas Não sei nem porque eu fiz isso Vamos, Endo, não fica parado Olha o imitador, Gwengi Só porque ele viu essa técnica e ele quis imitar Vamos lá Oh, mas que merda Mas que merda Eu vou perder Aê, ganhei Que musiquinha chata Se você me dá pra ouvir o termo Ah, vamos Eu sei que ele não vai agarrar O Bui ficou com 1 DP Tomou Joguinho fácil, gente Não é difícil O que vai ser difícil Vai ser do jogo do Imperador da escuridão E isso sim vai ser difícil Ó, já está garantido Eu acho que esse jogo só tem primeiro tempo Não me lembro Olé, Endo, hein Olha o olé no Neno No Endo Valeu, Kidô Ah, não Perdi Falando que esse cara só vai fazer isso Nossa, que olé Baile de fogo, dança de fogo Tanto faz Mas no desenho fica falando isso Isso que eu não entendo Isso que eu achei errado Ô, Lika Nossa, eu vou tirar você do time, Lika Se vocês repararem bem Ela nem quis pegar a bola Agora você vai, né Quando o Endo está aí Isso daí o juiz tem que dar falta O que? O juiz não deu falta Bom, já acabou o tempo Não creio Ah, dá pra agarrar Não é o estudo dele? Eu acho Mas isso foi Acaba o jogo Ah, eu tô garantido mesmo Ah, mas esse trátimo cair é ruim, hein Preciso daí não acabar Meu Deus Agora acaba, né Pauzinha Bom, galerinha Agora vai ser o jogo do Kazemaru Eu vou parar o vídeo, beleza Só vou salvar aqui Salvar aqui Mas antes eu quero mostrar um troço Isso daí que é o time de pera das escritão Isso daqui Você tem que deixar isso daqui Beleza, hein Uma beleza Agora Eu vou pegar até canetinha Pra vocês verem Peraí Reparem só Nessa criança Isso daqui é um exorcista, gente Não pode ser outra coisa Então Pronto Só quero afirmar isso Então tchau